Música Acho que a gente pode definir o Nazaré como sendo um artista popular extremamente refinado Ou então um artista erudito, clássico, com apelo popular que ninguém segura Você vê que aquilo tem uma complexidade, um nível de acabamento musical, refinamento Que não é uma melodia qualquer Mas é, ao mesmo tempo, porque ela entra na nossa orelha, a gente decora, fica e se sai assobiando Vila Lobos, esse eterno apaixonado pelo Nazaré, dizia Que o Nazaré é a verdadeira encarnação da alma musical brasileira Então o repertório dele e ele, professor, são o barco definitivo da história da música brasileira Ele tinha uma sólida formação erudita E não escondia sua admiração por músicos como Chopin Mas, gente, músicas como Odeon e Brejeiro Traziam elementos de grande brasilidade Os 150 anos de nascimento de Ernesto Nazaré Mestre do tango brasileiro Mestre do choro E mestre do samba É o tema de hoje do programa De lá pra cá Ernesto Júlio de Nazaré Nasceu na cidade do Rio de Janeiro No dia 20 de março de 1863 Era filho de Vasco Lourenço da Silva Nazaré E Carolina Augusta da Cunha Nazaré Ernesto Nazaré Nunca tinha saído do Rio de Janeiro Quando, aos 63 anos, foi convidado a se apresentar aqui em São Paulo Em Campinas, em Sorocaba e em Tatuí Foi uma temporada consagradora Aqui no Teatro Municipal de São Paulo No dia 17 de novembro de 1926 Antes da apresentação de Nazaré Mário de Andrade fez uma conferência Na qual ele diz Vim prestar o meu aplauso A um artista que, usando a política sutil do talento Se fez escutar por uma nação inteira Encantado com o sucesso e o reconhecimento Nazaré compôs uma linda música Pauliceia, com mais formosa Cacá Machado é músico Professor de História da Música da USP E autor do livro O Enigma do Homem Célebre Que é sobre Ernesto Nazaré Cacá, qual é a importância? Quem é Ernesto Nazaré? Bem, Nazaré, eu acho que ele talvez seja Um dos, das matrizes da nossa música brasileira Tanto popular como erudita O Nazaré, ele tem uma importância No momento chave do Brasil Que é o final do século XIX, começo do século XX Que não está se formando Uma cultura urbana Essa cultura urbana que nós, hoje em dia Contemporaneamente, nos identificamos O mundo que foi criado, que a gente vive hoje em dia Foi muito criado naquele final do século XIX Começo do século XX Esse mundo moderno Na música, aconteceu a mesma coisa Nazaré, ele, de certo modo Sistematizou aquilo que se tocava na rua E aquilo que se tocava dentro das salas de concerto Maravilha! Maria Tereza Madeira Pianista, querida pianista Já gravou três discos Com a obra do Ernesto Nazaré Tudo bem? Tudo ótimo Certinho? Certo Fala um pouco desse seu encontro com o Ernesto Nazaré O que que levou você a gravar ele? Fala um pouco sobre essa sua relação com ele Bom, Nazaré é uma paixão antiga E desde a adolescência, quando eu ouvi as primeiras vezes Que eu comecei a entrar em contato com a obra dele Eu encontrei ali um material muito pianístico Muito bem feito É quase como se fosse assim A gente fosse definir que é uma música erudita Com uma veia popular fantástica Com um apelo popular fantástico Puta, acho que o Nazaré ele é meio limítrofe assim, né? A meu lado um amigo, uma pessoa muito especial A meu lado o jornalista, produtor musical, escritor Aroldo Costa Tudo bem, Aroldo? Bem-vindo Um abraço enorme Aroldo, Ernesto Nazaré, o Pianeiro do Brasil Esse foi o livro que você escreveu Por que esse título, hein? Eles se titularam Pianeiro porque Era a expressão mais popular do que o pianista Que já dava um certo academicismo Dava uma certa pretensão E o Ernesto Nazaré foi o, não só adotou Como exerceu, né? Ele foi um piadeiro No sentido de que toda obra dele Tem o cunho regional, carioca, brasileiro O Ernesto Nazaré Foi o alicerce da chamada moderna música popular brasileira Porque ele plantou essa cerveja Luiz Antônio de Almeida, escritor, pesquisador e biógrafo do Ernesto Nazaré Como é que você começou a se interessar pelo Ernesto Nazaré, Luiz Antônio? Isso foi em 1976 Havia um programa na televisão chamado 8800 com o Paulo Gracindo E é então Silvio Falkenburgo, que era sua assistente E uma pianista de São Paulo, Eudóxia de Barros Respondia sobre a vida do Nazaré Eu tinha 14 anos nessa época Quando Eudóxia saiu, eu já estava encantado com o compositor, né? Luiz Antônio, quais são as características do Nazaré? Qual a importância dele? Como é que ele conhece? Bem, o que acontece? Ele tinha piano em casa A mãe tocava muito bem piano Fazia parte da educação das mocinhas de boa família E a mãe começou a ensiná-lo Praticamente junto com a alfabetização Mas a mãe dele morreu quando ele tinha 10 anos de idade E ele então ficou muito triste Conseguiu a autorização do pai para estudar com um amigo da família Porque o pai não gostava dessa história, né? Em 1874, Ernesto Nazaré teve aulas de piano Com o professor Eduardo Rodolfo de Andrade Madeira E mais tarde, passou a ter aulas com o professor negro de Nova Orleans Charles Lucien Lambert Depois disso, seguiu sozinho Se fazendo praticamente autodidata Era o professor de piano Que na terceira ou quarta lição Disse para ele, olha, você vai em frente Eu não tenho nada mais para se ensinar Porque no século XIX O estudo do piano era muito difícil, né? Você não tinha um curso completo Ou você ia para a Europa Pegar os grandes institutos Os grandes conservatórios Ou você se sujeitar um pouco A tomar umas aulas com um Outras aulas com outro professor Até ter uma formação E o Nazaré, então, tem uma formação clássica Porque o sonho dele era ser concertista Mas não conseguiu E ele era um conhecedor de Chopin, de Beethoven E se a gente olha os programas de época Que ele fazia, os recitais A gente vê que ele tocava esse repertório todo E ele queria que a música dele fosse reconhecida como tal, né? E tem outra história curiosa Que é o Nazaré Quando Rubenstein veio para o Brasil Houve um grupo que apresentou Que estava se seroneando Rubenstein Apresentou o Nazaré para o Rubenstein E pediu, enfim Apresentou o Nazaré com um pianista Um grande talento brasileiro Compositor e tudo mais Quando o Nazaré sentou para tocar para o Rubenstein Ao invés de ele tocar as peças dele O Deon, o Bino, o Brejeiro Os sucessos do Nazaré, ele tocou Chopin Então isso indica como ele Ele tinha essa ambição de ser um pianista erudito O desejo dele era esse Era tocar música de concerto Que tipo de música ele compunha? Como um compositor que vivia da música, né? De sua arte Ele tinha que compor aquilo do gosto da época, né? Então ele compunha valsas, polcas, quadrilhas, shots, né? E foxtrots A polca era a música pop da época Para brincar com os pês Era o que circulava Era a música de salão, de dança e tudo mais Eu posso te exemplificar com um apanhei de cavaquinho Que é uma polca O Ernesto pegava aquele folclore, digamos Da cidade, né? Urbano E foi passando aquilo tudo Só que ele tinha que colocar aquilo dentro de um gênero Que gênero você vai aplicar aquilo? Que é a polca, né? Que é a shot Que é a valsa Então ele transformava uma valsa europeia Numa valsa brasileira Só que a valsa que ele escrevia Era uma valsa chorada Não era uma valsa como a gente Entende uma valsa dançante Aquela valsa vienense Estilo, por exemplo, da Nubio Azul É uma valsa rápida O Nazaré, ele escrevia valsas mais lentas Como se fosse, assim, uma canção E muito chorada Então vou dar um exemplo de uma que ele escreveu Que eu acho linda Que é o Coração que Sente O Coração que Sente Mas o que ficou de importante na obra do Nazaré foram os seus tangos. Tango não é coisa de argentino? Não. Existia um tango feito no Brasil, que surgiu dez anos antes do primeiro na Argentina. É como se fosse um machiste instrumental feito para o piano. Entendi. Ritmicamente falando, muito grosseiramente. E o Nazaré escreveu vários tangos brasileiros. E esse tango é o predecessor do nosso choro. Então, o que o Nazaré chamou de tango, logo depois, no finalzinho da vida, ele já foi substituindo nas suas partituras a expressão tango por choro. O Odeô era um tanguinho. O que ele fez é homenagem ao cinema Odeô, que não é esse que nós conhecemos hoje, e sim o outro, que é na esquina da Rua 7 de Setembro, convenida Rio Branco. E Odeô, eu acho que é uma síntese do talento dele. Ali está tudo. Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com 14 anos de idade, Ernesto Nazaré compôs sua primeira música, A Polca Lundu Você Bem Sabe, editada no ano seguinte pela Casa Arthur Napoleão Emigues. A música fez sucesso, a música tinha já, era uma polca Lundu, ou seja, ele pegava aquela polca que veio da Europa, mas já jogou um Lundu dentro da polca, então você vê que ele já tinha esse interesse em trabalhar uma música feita no Brasil, uma música talvez genuinamente brasileira. A CIDADE NO BRASIL Que editava suas músicas e vendia a carreira também de professor de piano. Ao mesmo tempo ele era pianista demonstrador de casa de partitura. Antigamente como a questão das gravações a gente não tinha essa facilidade, tinha um pianista de plantão nas lojas para tocar, eu quero comprar essa partitura, então o pianista ia lá e tocava um pouquinho. Portanto ele tinha uma leitura muito boa. E Nazaré era de origem pobre, então ele precisava desses dois trabalhos para sobreviver. Em 1909, Ernesto Nazaré começa a se apresentar na sala de espera do antigo Cinema Odeon, no Rio de Janeiro. Às vezes as pessoas confundem um pouco achando que o Nazaré tocava para cinema, na verdade ele não tocava durante a exibição dos filmes como era um costume da época. Na época de cinema luta. É, ele tocava no salão do cinema. E lá o Nazaré fazia um sucesso tão grande que muita gente ia pagar a entrada só para sentar e ouvir o Nazaré, nem queria ver o filme. Inclusive muitos estrangeiros músicos que vinham aqui no Brasil na época iam lá para ver o Nazaré, não era para ver o filme. Isso é um antigo Odeon também. Isso, exatamente. Já acabou. E Vila Lobos? Vila Lobos sim, eles foram contemporâneos, Vila Lobos jovem, né? Ele tocou com o Nazaré numa orquestrinha que tinha no Odeon, que em um determinado momento era só o Nazaré tocando piano e aumentou essa orquestrinha e tem um registro do Vila tocando cello com o Nazaré. Em 1921, Vila Lobos dedicou a Ernesto Nazaré a peça Choros nº 1 para violão. E o Nazaré fez um estudo, que chama Estudo de Improviso, que ele dedicou para o Vila Lobos também. Tem uma admiração profunda dos dois, Nazaré pelo Vila e o Vila pelo Nazaré. O Vila dedicou o Choros nº 1 das peças de violão ao Nazaré, ao modo de compor do Nazaré, que é o modo desses machixes da época. E o machixe era a palavra popular, que o Nazaré chamava de tango brasileiro. Que era essa música sincopada das ruas e que na Cidade Nova, que era o bairro popular, que ficava naquela região do Rio Central, era tocado pelos populares, mas ela não queria ser, de certo modo, identificado com esse grupo. Ele chamava de tango brasileiro, se tinha uma aceitação na elite. Mas ele fazia machixe. O brejeiro é um machixe. Cacá, como é que foi o final da vida dele? Bem, foi triste, né? Um final... Nazaré, ele morre em 1934. Nos anos 30, quando você já tem uma mudança no Rio de Janeiro, aquela cultura da música tocada ao vivo foi se perdendo. O momento que você já tem o começo do rádio e do disco, né? Então, a performance ao vivo, aos poucos, foi sendo substituída pelos equipamentos sonoros. Nazaré chegou a gravar algumas coisas. Então, só isso já colocou ele um pouco fora desse ambiente. Em 1932, durante uma tornê para Montevidéu, capital do Uruguai, Ernesto Nazaré sofreu séria crise nervosa dentro de uma loja de instrumentos. Já de volta ao Rio de Janeiro, depois de alguns exames, ele foi diagnosticado como portador da sífilis. E ele foi parar na colônia Juliano Moreira, porque a sífilis tacou a cabeça. Então, ele tinha momentos de absoluta ausência, de comportamento estranho. Uma coisa curiosa que o Nazaré uma vez falou, já na condição de especial, né? Ou louco, né? Uma vez, uma pessoa, estando com ele, falou, Flana, você sabe por que eu estou maluco? Pela quantidade de música que eu tenho dentro da minha cabeça e não consigo pôr para fora. E ele fugiu certa noite e acharam ele, certo dia, não certa noite, ele no centro, numa loja de piano, tocando piano loucamente. E Nazaré, as pessoas reconheceram, Nazaré, sai daqui, pare de tocar, vamos voltar, vamos te tratar. E ele não, ele numa convulsão pianística, literalmente, que era, a vida dele era o piano, né? A relação dele era com o piano. No dia 1º de fevereiro de 1934, Ernesto Nazaré fugiu da colônia Juliano Moreira, em Jacaré-Paguá, e acabou morrendo, provavelmente no mesmo dia, afogado numa represa próxima ao manicômio. Ele tinha 70 anos e deixou 211 composições. E lá não se sabe se ele tropeçou, se ele caiu, se ele se afogou, qual o estado de demência, se foi um suicídio ou não, especulações. Mas isso fica no ar, a gente não tem como, né? Talvez nem, eu acho bonito deixar esse enigma no ar também, né? O Nazaré, ele vai embora de um jeito enigmático, né? Quais são as obras dele mais conhecidas, Luiz Antônio? É, são sempre as três, as três de sempre, né? Que são a Panheira de Cavaquim, o Brejeiro e o Odeon. Em 60 e pouco, 68, o Vinícius colocou uma letra para o Odeon, a pedido da Nara. Então, aí o Odeon, né? Recebeu uma segunda vida. Música Tearense já tinha colocado letra para Bambino, por exemplo, que é uma composição do Nazaré também. Isso nos anos 30, o Catulo. Então, é uma geração dos anos 30. E depois você tem, no final dos anos 70, o Arturo Moreira Lima gravando a integral do Nazaré. Então, é um momento em que o Nazaré volta à tona, né? Ele tem sido cada vez mais gravado, cada vez mais tocado e estudado. Por rujos, não brasileiros? Sim, tem gravações de americanos, japoneses, finlandeses. O grande, a grande descoberta do Nazaré, quem fez foi o Mário de Andrade. Quando ele foi a São Paulo, o Mário de Andrade esteve no Rio, conheceu o Nazaré e chegou em São Paulo. Ele fez uma palestra e metade da palestra ele dedicou a Ernesto Nazaré. Dando todos os adjetivos possíveis. Ele é maravilhoso, incrível, um grande músico, um grande pianista. E isso deu status no mundo intelectual, deu status a Ernesto Nazaré. No final da vida do Ernesto Nazaré, ele começou a ter uma certa noção de que ele tinha algum valor. Porque as pessoas colocavam ele nas alturas, nas entrevistas que faziam, né? Como pai disso, criador daquilo. E esse tipo de informação, ele só foi tendo essa conscientização já no final da vida. As pessoas que escrevem teses sobre ele, nas universidades, ele virou uma obra de estudo, não só de apreciação, mas de estudo também. E de registro. Então, assim, eu acho que ele conseguiu o que ele queria. Espero que ele esteja, nesses 150 anos, lá em cima, muito feliz. Porque ele conseguiu esse reconhecimento pelo meio acadêmico, pelo público de uma maneira geral. Pelos chorões também, pelo pessoal da música popular. Quer dizer, eu acho que é um reconhecimento muito grande. Obrigado. 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 Obrigado.